E aí, ó, eu vou colocar aqui essas duas que você pediu, tá no tamanho M, aí fica à vontade, tá? Tá? Meu nome é Thaís, qualquer coisa você me chama, tá? Obrigada, tá ótimo. É a Ari, né? É. E aí, ficou bom? Ainda não pra ver. Ah, tá, Ari, chegaram duas caixas da coleção nova, muito legal. Obrigada, eu queria só a bolsinha mesmo. Ah, não, mas são lindas e combinam super com isso que você tá pedindo. Tá bom, obrigada. E aí, deixa eu ver como ficou. A raiva eu não provei ainda. Típico. E aí, curtiu o vídeo? Então clica aqui pra se inscrever e aqui pra assistir muitos vídeos. Não, muitos vídeos não, é pra assistir os próximos outros.